Fala ligados, no vídeo de hoje! E se jogássemos nosso lixo em vulcões? Um vulcão é um dos fenômenos naturais mais implacáveis da Terra. Se você caísse em seu centro cheio de magma, seu corpo borbulharia rapidamente e desapareceria sem deixar vestígios. Então, se eles são tão bons em se livrar das coisas, por que não os utilizamos para nos livrar do nosso lixo? O que aconteceria se despejássemos nosso lixo em vulcões? Só os americanos geram cerca de 254 milhões de toneladas de lixo por ano. E embora despejá-lo em vulcões possa parecer a maneira perfeita de se livrar dele, não seria tão fácil. Os vulcões podem parecer incineradores de lixo da natureza, mas na realidade, eles são muito mais perigosos e instáveis, para não mencionar muito mais difíceis de enfrentar. Valeria a pena superar esses obstáculos? Ou despejar nosso lixo em vulcões causaria ainda mais danos ao nosso planeta? O primeiro obstáculo em nossa busca pelo descarte de lixo vulcânico, seria encontrar um vulcão ativo que possa fazer o trabalho. Existem apenas cerca de 1500 vulcões potencialmente ativos em todo o mundo, e a maioria deles não está localizada perto de humanos, por razões óbvias. Isso significa que levar todo o nosso lixo para um vulcão ativo pode sair muito caro, e quando chegarmos lá, podemos descobrir que não é nem mesmo o tipo certo de vulcão ativo. O tipo de vulcão que procuramos, é chamado de vulcão escudo, uma variedade de erupção lenta que contém os lagos de lava que gradualmente vomitam seu fluxo na terra. Infelizmente, estes não são muito comuns. É mais provável que você encontre seus primos furiosos, conhecidos como extrato-vulcões. Os extrato-vulcões são conhecidos por suas erupções explosivas, causada pelo acúmulo de pressão de gás quente e magma. Em outras palavras, eles provavelmente não são os locais mais seguros para o lixão da cidade. Mas digamos que tivemos a sorte de encontrar um belo vulcão escudo ativo. Antes de nos preocuparmos com a logística de levar nosso lixo até lá, vamos descobrir se é mesmo uma boa ideia despejar o lixo dentro dele. Se você foi um dos primeiros catadores de lixo contratados para dirigir até a abertura de um vulcão, você rapidamente começaria a questionar suas escolhas de carreira. A abertura de um vulcão é um ambiente traiçoeiro cheio de gases venenosos, respingos de lava e projéteis de rochas. E as coisas só pioram quando você começa a jogar coisas dentro. Em 2002, um grupo de pesquisadores etíopes jogou um saco de lixo de 30 quilos em um vulcão, e os resultados foram explosivos. Lagos de lava são estáveis, então se você perfurar suas superfícies com algo frio, como lixo, você desencadeará uma reação em cadeia de explosões, envolvendo vapor pressurizado e ácido. Então se pode imaginar o quão grandes essas explosões seriam se você jogasse o lixo de uma nação inteira lá? Bem, para colocar em perspectiva, quedas de rochas em lagos de lava no Havaí enviaram lava a 85 metros para o ar. Então provavelmente aconteceria algo parecido, mesmo se pudéssemos colocar lixo com segurança no vulcão. Ainda assim, teríamos que nos preocupar com toda a poluição do ar criado pela queima de nossos resíduos sem filtros. Além disso, nem todos os materiais se decompõem completamente na lava, o que significa que os resíduos poluentes podem irromper e contaminar a paisagem circundante. Não é recomendável, por exemplo, a queima de lixo nuclear. Além do impacto ambiental, que o envio de todo o nosso lixo para esses vulcões causaria, também iria aumentar significativamente a pegada de carbono pela eliminação de resíduos, e essa não parece ser uma boa ideia ou consequência. Se vamos queimar nosso lixo, por que não fazê-lo em algum lugar onde possamos usar o calor liberado pela incineração para criar novas fontes de energia? Ou talvez possamos apenas, atirar nosso lixo para o espaço? Certamente não pode haver nenhum efeito nocivo ali, certo? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição.